Olá, meu nome é Priscila, meu canal é Priscila Mello, mãe do Théo Samuel, daqui a pouco provavelmente ele vai aparecer aí, você vai ver ele ali atrás. Hoje aqui, esse vídeo que eu estou fazendo aqui à tarde, é pra mostrar pra vocês aqui um bolinho de chocolate, que eu vou fazer um bolinho simples pro meu aniversário. Vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que eu faço esse bolo, espero que dê certo. Então, deixa o like aí, bota o dedo no like, se inscreva no canal se tá saindo, chegando agora, não saindo né, quase que eu falei saindo, chegando agora nesse canal, fique à vontade e volte sempre. Vamos aqui iniciar a receita, é muito simples, eu já separei aqui uma vasilha, aí esse fuê aqui, eu não sei se tá muito bom, mas eu vou tentar usar esse fuê aqui, deixa eu abaixar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Aqui eu vou usar aqui a medida, ó, uma xícara de 100ml, aqui eu vou usar 3 ovos, aí aqui ó, já coloquei uma medida aqui de açúcar, vou colocar outra medida aqui, misturei aqui com os 3 ovos, aí agora ó, você dá uma mexida primeiro assim. Eu nunca tentei fazer de outro jeito, ou seja, colocar outros ingredientes. Eu aprendi dessa maneira, eu vou fazer pra vocês aqui, da maneira que eu aprendi, mistura bem. Colocar aí, aos poucos, ó, coloquei aqui duas, tá, medidas aqui ó, 200ml dessa xícara de farinha de trigo sem fermento, tô colocando aqui menos, aqui ó, da terceira xícara. Vai colocando devagar, que pode ser que na hora que você vai mexer aqui vai misturar o líquido, pode ser que, não sei, você precise colocar mais farinha de trigo. Aqui, ó, tô usando aqui mais ou menos um copo, ó, 200ml de achocolatado, tô usando esse alpino aqui, não é propaganda não, tá, mas é alpino da Nestlé. Pode usar Nesca outro, eu tô usando esse aqui porque é o único que eu tenho, que é inclusive delicioso esse chocolate aqui. A diferença é que se você usar outro, vai ficar muito claro o bolo, eu gosto de bolo escuro, ou seja, é bem escurinho, bem pretinho esse bolo. Aí, ó, você dá uma mexidinha aqui, mas aí falta o líquido. O líquido é o seguinte, não leva leite, tá, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei uma xícara e meia de água, tá, é, botei, se você quiser, pode colocar água filtrada, misturei mais ou menos meio de óleo, tá, meio, um pouquinho mais de meio, é, de 200ml, tá, o, a xícara, o copo, de óleo, mistura aqui e leva, esquenta bem, não, não precisa deixar ferver não, deixa bem quentinho, como tá aqui, já levei aqui no fogo. Agora, você só vai misturar isso aqui, vai colocando as cores que você quiser, aí você vai perceber que vai ficar bem escurinha a massa, foi o que eu falei com vocês. No final, depois que misturar, é que vem o fermento em pó, vou ver pra vocês verem como tá a massa. Mexe bem pra incorporar, experimenta, se quiser, né, pra ver se tá bom de açúcar. Ó, é importante você fazer assim nos cantinhos pra tirar os grominhos, que às vezes fica da farinha de trigo ou do próprio chocolate, assim. E se você achar que, de repente, vai ficar muito enjoativo, coloca uma pitadinha de nada de sal, não vou finalizar, ó, essa tampinha, você usa a própria tampinha medida do pó, né, do fermento em pó, pra bolo. Aí você, basta mexer suavemente, pra incorporar aqui. Por enquanto, deixei o forno ali, aquecendo por uns 10 minutos, tá, deixei no fogo médio, não gosto de deixar no alto, porque acaba queimando o bolo, porque o meu forno é muito bom pra fazer bolo. Então, pra misturar aqui, e eu coloquei um pouquinho de óleo, fiz assim, ó, um pouquinho de óleo de cozinha mesmo, óleo comum. E eu coloquei aqui, ó, chocolate, mas se você quiser, você pode untar com manteiga e depois colocar farinha de trigo, fica ao seu critério. Vou usar essa forma aqui. Deu praticamente certinho essa forma aqui. Se você quiser colocar em outra retângulo lá, é só não colocar em forma grande, ou então, você pode dobrar a receita. Pronto, já voltei, ó, já assou o bolo. Vou mostrar pra vocês, olha como cresceu. Aí aqui eu fiz uma calda, ó, eu usei metade do leite condensado, uma colher cheia de... É, de uma colher de sopa de manteiga e umas duas colheres cheias de chocolate pra fazer a calda. Então, eu vou colocar a calda aqui agora. Hum, tá maravilhoso, com certeza. Tudo de bom. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou mostrar aqui pra vocês de perto. Olha aqui. Tá vendo? Eu só não vou cortar agora, que eu vou esperar meu marido chegar do trabalho. Pra gente cantar um parabéns, tá? Pro meu aniversário. É um bolo simples, tá? Mas é um bolo também que eu estava com vontade de comer. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa receitinha aqui do bolo de chocolate simples, tá? Deixa o like se você gostou aqui desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou deixar aqui na descrição o ingrediente que eu utilizei nesse bolo. Fique com Deus. Tchau!